Boa tarde, meio dia 16, seja muito bem-vindo, começa agora mais um SBT e você, semana especial, dá só uma olhadinha. O SBT e você de hoje está especial Novembro Azul, pra você cuidar direitinho e não ter o câncer de próstata. Também tem as novas regras pra aposentadoria. E o quadro mãe 4.0. Bora começar a semana com tudo! Vamos lá! E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor José Carlos Mesquita, que é urologista. Também ao lado dele está o Valdemar Gomes de Oliveira, que é aposentado. E também o David Martini, que é advogado, vai conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas. E gente, Novembro Azul, estamos nessa semana especial, que é a Semana Azul SBT e você, sabe? É um movimento, gente, pra quem não conhece, mundial, viu? Que acontece durante o mês de novembro pra reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aqui no Brasil, só pra você ter uma ideia, um homem morre a cada 38 minutos por causa da doença. E é o segundo tipo de incidente entre os homens no Brasil, apenas atrás do câncer de pele. Estima-se que foram mais de 68 mil novos casos da doença no país em 2018. Então, bora lá, bora lá, prevenir, não é? E abaixar esses números aí, ó, pra cair pra zero, porque tem jeito sim, viu? Vamos conversar com o doutor Mesquita, que tá aqui comigo, junto com o Valdemar. Tudo bem com vocês? Prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia, Valdemar? Tudo bom com você? Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Doutor, esses números que eu passei agora no comecinho do programa, eles assustam, né? Assustam. Realmente, os homens, eles têm que prestar atenção, principalmente no Novembro Azul, pra lembrar todo mundo de fazer os exames e ir atrás. Por que que o câncer de próstata é o mais comum entre os homens, doutor? Na verdade, assim, tumor de próstata é talvez a grande preocupação, que é uma doença que a gente pode chamar até de questão de saúde pública mesmo. Porque você mostrou bem aí, são 68 mil casos, mais ou menos, previstos de diagnóstico, 15 mil mortes por ano. Então, isso é uma preocupação. Só perde pro tumor de pele, por causa do... Somos um país ensolarado e isso daí, então, veja só, eu penso que num país onde o nosso governo tem que ter responsabilidade com a saúde, não se pode, isso mata mais do que muita guerra. Às vezes, no livro, no que a gente vê aí, falar em número de mortes, mas morrer 15 mil pessoas por ano não é uma brincadeira. Então, a gente precisa estar atento a isso e saber o que podemos fazer pra evitar isso. E pra gente começar essa conversa, eu acho que é importante conhecer o nosso corpo, né? Quando a gente fez aqui a Semana Rosa, no Outubro Rosa, a gente falou, né, pras mulheres um pouco mais a respeito da fisiologia mesmo. E tem muitos homens ainda, doutor, que eu imagino que não sabem onde está a próstata no seu corpo. Pra que serve essa próstata? O que é a próstata? Então, a gente fez ali uma animação pra gente mostrar. Vamos até lá, doutor? Vamos lá. Por gentileza, pra você me mostrar certinho o que é que acontece aqui, olha, dentro do corpo do homem. Aqui está a próstata, correto? Aqui está a próstata, isso daqui é a bexiga, então a urina vai sair daqui, ela passa nisso daqui, que nós chamamos de uretra prostática, quer dizer, por dentro da próstata e sai pelo pênis. Veja, aquilo que a gente pensa, o que é essa próstata, pra que serve? Na verdade, a próstata serve pra muita coisa, porque sem ela não teríamos perpetuação da espécie. Certo. É ela que produz o líquido seminal que vai ser carregado pelo espermatozoide. Isso aqui é a vesícula seminal, né? Então, na verdade, quando nós fertilizamos, nós produzimos o espermatozoide do testículo. Certo. Esse é o epidídimo, ele sobe pelo ducto deferente que passa por aqui. E aqui é a vesícula seminal, onde ele recebe energia. Mas o volume do ejaculado, apesar de quem fertiliza ser o espermatozoide, se não houvesse a próstata, não haveria fertilização. Perfeito. Por quê? Porque é ela que produz o volume ou a enxurrada que vai levar o líquido seminal, que vai levar o espermatozoide até onde ele deve chegar. Perfeito. Então, a função principal dela é essa. Claro. Se você não tiver próstata, você tem uma ejaculação seca. Tá. Sem... Então, não teria como o espermatozoide chegar onde ele deveria. Perfeito. E aqui nessa foto é bom também para explicar como é feito o exame, né? Que todos os homens aí têm medo e acham que não devem fazer. Por quê? Porque o reto passa aqui atrás dela. E por aqui vocês conseguem saber se a próstata está num tamanho adequado. Lembrando que a grande maioria dos tumores de próstata são de zona periférica, por isso que o toque retal é importante. Veja, isso daqui é a sínfise pública, que é o osso que está na nossa frente. Certo. Então, não teríamos como palpar por aqui. Por isso que usamos esse meio. Apesar disso, é paradoxal, porque o tumor de próstata não atinge, em geral, o reto, principalmente. Por quê? Aqui existe uma face que protege, que é denovelie, que se chama. Mas aqui é onde nós sentimos se a superfície é lisa, se ela é rugosa, se ela é endurecida ou não. Tamanho. Que são as características da malignidade. Perfeito. O tamanho não necessariamente nos traz problema. O que traz problema para nós é obstrução. Eu acho que é importante isso. E nós somos diferentes. Então, dependendo se a próstata cresce para dentro do canal, dando obstrução, é que nós tratamos a próstata benigna. Mas, na realidade, os tumores, se eles são de zona periférica, nós não podemos esperar sintomas. Porque se você for esperar sintomas até esse tumor crescer, você já vai ter doença avançada. Muito bem. E olha, antes de passar para o outro telão, eu só queria falar, dependendo da cirurgia, o que é retirado? É retirado somente a próstata? Como que é feita essa ligação, doutor? Aqui não é um desenho bem claro, mas existem dois tipos de cirurgia da próstata. Quando você tira a próstata por doença maligna, imagina, é feito um corte aqui e um corte aqui. Todo esse bloco sai. Quando você faz uma cirurgia da próstata por obstrução urinária, é o canal que fechou, nós tiramos toda a parte central da próstata. Ou seja, a cápsula fica. E quem se... Em geral, a malignidade da doença se dá pela zona periférica. Pode passar o outro telão, por favor? Que aqui a gente consegue comparar a próstata normal e uma que já não está tão... Com hiperplasia. Hiperplasia quer dizer o aumento. Quando ela aumenta, aqui dá para ver melhor. Isso é a cápsula, quando ela aumenta, dependendo da constituição de cada indivíduo, ela pode crescer para fora ou para dentro. Então, às vezes, você tem indivíduo que tem próstata grande e que tem uma cápsula de característica diferente, que cresceu para fora. E, às vezes, ele tem uma próstata pequena ou de pequeno aumento, mas que, quando ela aumentou, ela aumentou em direção ao canal e obstruiu o canal. Perfeito. E aqui ela já está totalmente aumentada. Aqui ela está equasiada. Você vê que há uma irregularidade da musculatura, que ele representa bem isso. E, às vezes, até cresce para dentro do canal. Você vê aqui, ó. Aqui são os ductos ejaculadores da urina, que está descendo lá do rim. Certo. Então, ficou bem claro aí. Bem claro, porque tem muito homem que ainda não localizou, não sabe onde fica a próstata. Pode parecer brincadeira, mas é verdade, né, doutor? É. É legal a gente conhecer o corpo para saber o que se passa aí para evitar. Doutor, obrigada por enquanto. Vou pedir para você sentar ali do lado do Valdemar. Pois é. Valdemar, daqui a pouco eu vou aí conversar com você, que o Valdemar vai contar a história dele para a gente direitinho. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque, olha, eu sei que vai chover pergunta hoje aqui no SBT e você. Eu vou conversar com o doutor David Martini, que é advogado a respeito da reforma da Previdência. Né? Sim. Que mudou tudo aí, e que eu já li, e que eu reli, e que eu já vi programas de televisão, Davi, e eu acho que se eu estou confusa, muita gente de casa também deve estar. Com certeza. Tudo bem com você? Tudo bem. Uma ótima tarde, viu? Boa tarde. Me conte, na tua opinião, para começar assim, tua opinião, Davi. Certo. Foi boa essa reforma? Deveria ter sido feita? Essa aprovação deveria ter acontecido ou não? Vamos, então eu vou dividir. Deveria ter sido feita uma reforma da Previdência, acho que assim, a sociedade vai evoluindo, a expectativa de vida, né, a economia, então merecia haver uma reforma, né. Eu acho que ela foi um pouco dura com os trabalhadores, então eu acho que o texto da reforma foi um pouco duro, acho que poderia ser... Mais branda. Mais branda, regras de transições um pouco mais leves, né, mas, então assim, essa é a opinião, então assim, sou contra a reforma da Previdência, mas eu acho que ela poderia ser mais... Menos dolorosa, em especial no caso das pensões, da apostadoria por invalidez. Muito bem, então a gente fez uma arte bem bacana para te mostrar aí o que que mudou, tá? E a gente vai detalhar. Eu queria muito que você aí de casa mandasse as perguntas no nosso WhatsApp, tudo direitinho, aí aproveita que o doutor está aqui do meu lado para a gente conseguir aí sanar as dúvidas, tá? As principais mudanças, ó, começando pela idade, gente. Mulheres, 62 anos e homens, 65 anos. Tá. Isso significa que cheguei no 62, eu posso ter uma aposentadoria independente da minha contribuição? Não, não. Hoje já existe a modalidade da aposentadoria por idade, né? E, quando digo hoje, desculpa, na regra anterior, até o dia 12 de novembro, existia a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, permanecendo só a aposentadoria por idade. Perto, perfeito. A aposentadoria por idade para a mulher era aos 60 anos de idade e não aos 62. Então, para ela chegar aos 62, vai aumentando seis meses por ano. Tá. Então, esse ano a mulher precisa de 60, ano que vem 60 anos e seis meses e vai aumentando até chegar aos 62. E ela ainda precisa de ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Se ela não tiver, não vai aposentar. Nunca trabalhou na vida. Não vai conseguir aposentar. Ela também precisava desses 15 anos de contribuição na regra anterior. Perfeito. O homem... Mudou só esses dois aninhos aí. Mudou os aninhos na idade. Na idade. O homem precisava de 60 anos, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Permaneceu. O que é que muda para o homem? O homem que ingressar agora na Previdência, ele vai ter que contribuir por 20 anos. Certo. Os que já estavam inscritos, permanecem 15 anos. Tá. E, ó, teve uma mudança também na idade do trabalhador rural. Isso também é importante de se dizer. As mulheres com 55 anos e os homens com 60 anos. Na verdade, se me permite, não teve alteração. Não teve. Já era assim. Foi uma vitória dos trabalhadores rurais que permaneceu dessa forma. Ah, então tá. Continuou. Não, eu sou totalmente liga no assunto, Davi. Totalmente liga. Trabalhadores rurais, o benefício de amparo assistencial e a pessoa com deficiência permaneceu da forma que estava. Permaneceu. Ufa. Pelo menos alguma coisa dá para a gente entender aí um pouquinho, né? Vamos passar. Vamos ver o que mudou mais aí, ó. Aí você me fala se mudou ou se não mudou. Policiais federais, legislativos, civis, né, do DF e agentes penitenciários, 55 para mulheres e 55 para homens, a mesma idade. E 30 anos de contribuição. Tá. Porque eles exercem uma atividade perigosa. Certo. Lembrando que essa atividade não atinge os policiais militares e nem guarda civil municipal. Por quê? Porque ele só regulamenta a postadoria no âmbito federal. Certo. Os estados e municípios vão ter que aprovar isso no estado e no município. Perfeito. Tá? Então como eles exercem uma atividade perigosa, eles tiveram uma redução ao invés de 65 anos de idade e 62, de 55 anos, porém esse tempo de contribuição tem que ser maior. Maior, né? Maior. É. Por enquanto tá justo aí o negócio, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, Davi, é uma pessoa que deu a entrada e ainda não fez toda a restituição. Perfeito. Perde isso, tem que fazer de novo. Perfeito. Como é que é? Isso chama direito adquirido e confunde muitas pessoas. Quem já deu a entrada e ainda não teve o benefício concedido, ou mesmo aquela pessoa que já tem direito ao benefício, mas ainda não requereu, o que tem que ser observado? Se ela implementou o direito na data da regra anterior ou na regra nova. Então vou dar um exemplo pra ficar bem claro pras pessoas. Se aconteceu um óbito no dia 11, ou mesmo no dia 12 de novembro. Obviamente que essa pessoa, o dependente, não teve condição de requerer a pensão por morte no dia 12. Sim, sim. Então vai requerer essa pensão por morte daqui, depois que tem a certidão de óbito, daqui 10 dias, 1 mês. Certo. Quando requerer esse benefício, a regra que vai valer é a data do óbito, ou seja, da lei anterior. Então foi antes. Porque o que vale é o fato gerador que é o óbito. Perfeito. Da mesma forma, outros benefícios. O homem comprou 35 anos na regra anterior, ele vai ter direito, ainda que ele venha requerer ou ainda que o benefício dele seja concedido depois. Ah, completei 65 anos na data anterior. Implementou todas as condições? Então vai poder requerer o benefício naquela data. Naquela data. E Davi, me fala uma coisa, uma pessoa que está assistindo a gente agora, mas realmente tem uma dificuldade de entendimento, porque realmente está difícil, está difícil, as regrinhas são muitas. Tem alguém que ela possa recorrer? O que ela faz? Ela vai na Caixa Econômica? Aonde que ela vê que ela possa levar a carteira de trabalho dela? Para que a pessoa olhe e fale, olha minha senhora, é isso, isso, isso. Bom, Mira, é... Existe, né, essa pessoa? Então, existia o NSS. Sim. Por que eu falo existia? O NSS passou por um processo de modernização e hoje a Previdência faz todo o requerimento de forma online. Tá. Então, o que o segurado tem como serviço? Ele vai entrar no site do NSS, ele vai cadastrar uma senha e ele consegue fazer uma simulação. Perfeito. De como está a situação dele. De como está, mas ele não tem um canal de tirar dúvidas, como antes ele tinha na agência. Sim. Né? Então, o que ele tem que fazer? Que deve estar acontecendo muito, né? Deve estar acontecendo muito. Deve estar muita gente tirando dúvida lá. Então, o que ele tem que fazer? Procurar um especialista. Certo. Um advogado especialista em Direito Previdenciário, ou mesmo que seja um contador, mas com especialidade nisso. Tá. Por quê? Porque tem muita alteração e as pessoas têm que estar atualizadas. O que pode dar errado, Davi? O que uma pessoa pode fazer aí, ou deixar de fazer, né? Ó, eu vou dar um exemplo, Mira. Há uma semana, a gente fez um grupo de estudo na OAB sobre as regras de transição. E a gente debateu um caso, que dentro das regras de transição, a gente vai falar sobre isso. Se a pessoa esperasse, ela tinha direito a completar, ela tinha direito ao benefício, se ela esperasse 50% do pedágio. Naquela situação que foi colocada, se ela esperasse mais dois ou três meses, ela teria direito a um benefício muito melhor. Entendi. Então, em alguns casos, você precisa fazer um planejamento. Planejamento para saber a data certa. Para saber a data certa. Olha só. Entendeu? Então, às vezes, compensa ela contribuir por mais para receber bem mais. Bem mais depois. E, às vezes, não compensa, porque quando chegar daqui dois, três anos, ela vai receber o mesmo que ela receberia agora. Entendi. Daí, ela pode já fazer agora e já receber. Então, a palavra da vez é planejamento previdenciário. E São José do Rio Preto tem advogados muito competentes para fazer isso. Muito bem. Tem que ficar de olho mesmo, porque ninguém quer perder graninha, né? Com certeza. Imagina, trabalhou a vida inteira, né, gente? Daí, na hora de aposentar, ainda faz coisa errada por falta de esclarecimento. Vamos atrás aí. Não toma nenhuma decisão se você tiver dúvida, tá? Procure primeiro. Procure alguém mais novo, talvez, que tenha habilidade para entrar no site e fazer isso, alguém de confiança, claro. Tá bom? Já quero que você vá anotando aí o celular do programa, que está aqui embaixo, nosso WhatsApp, nossa comunicação direta. Envia suas perguntas, tanto aqui para a gente falar da Previdência, quanto também para falar com o doutor a respeito do câncer de próstata. Combinado, aproveite nossa semana azul. Vamos para um rápido intervalo e volto já já. Voltei com o SBT e você. E olha, preste muita atenção quem mora em São José do Rio Preto e região. A gente pode ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Amor, comprando saúde capa e cedendo direito de resgate. Agora a gente vai conhecer os prêmios da semana. Olha lá. No Super Giro da Sorte, são 20 prêmios de 3 mil reais. Depois vem, no primeiro sorteio, um Mobi, no segundo, um Onix, no terceiro, um HB20 e no quarto sorteio tem uma S10 mais 100 mil reais para você concorrer. Já imaginou, gente? É carrão na garagem e dinheiro no bolso. Então, corre, compre o seu título. Depois você acompanha o sorteio aqui no SBT, dia 24 de novembro, ok? É o Saúde Cap, ajude e concorra também. E, gente, vamos continuar nossa semana azul no SBT e você, não é? A prevenção do câncer de próstata. E eu quero agora conversar aqui com o Valdemar, que o Valdemar veio aqui para nos contar a história dele, como é que foi aí, como é que você está, né, Valdemar? Você descobriu que estava com câncer de próstata faz quanto tempo, Valdemar? Faz pouco tempo, faz mais ou menos uns dois meses. Uns dois meses? E como que o senhor descobriu? Eu descobri no consultório médico. Tá, o senhor foi fazer, o senhor sempre fez os exames anualmente ou não? Eu sempre fiz anualmente, mas eu descobri no consultório médico. No consultório? Com o próprio exame de toque ele já falou que tinha alguma coisa de diferente, aí o senhor foi atrás, foi assim? Foi atrás, exatamente. Entendi. E precisou fazer cirurgia, como que foi? Não, não precisou fazer cirurgia porque o médico, a minha idade estava avançada, tinha um problema do coração também. Quantos anos o senhor tem? 80 anos. 80 anos? Ué, mas com essa carinha de 60? Hã? 80 já? 80 anos. Puxa vida, o senhor também pra caramba. E daí ele não quis operar, então por conta do problema no coração? É, não quis operar não. Tá, e como que foi o tratamento? O senhor toma remédio? Como é que é? Eu tomo comprimidos por dia. E sente alguma coisa, seu Valdemar? Não. Não? Não. Tranquilo. Tranquilo. Pode acontecer isso, doutor? De ser descoberto no próprio consultório, mas a cirurgia não ser indicada? Pode. Isso é uma coisa que chama muita atenção da gente. Nós não devemos esperar sintomas pra fazer exame de prevenção. Se você descobre a doença com sintoma, a tua chance de cura realmente é muito baixa. Então veja que tem que ir fazer o exame, porque assim, o diagnóstico de tumor de próstata, ele é feito através, basicamente, de duas informações que são simples e são obtidas dentro do consultório. Que é ou a alteração do PSA, que é um exame de sangue, ou a alteração do toque. Se um dos dois estiver alterado, a gente vai fazer a investigação, que é a ultrassom, a biópsia, a ressonância, o exame que for necessário, o que o seu médico achar necessário. Mas não precisa ter sintoma. Lembre que eu já disse hoje aqui, como os tumores são de zona periférica, eles, no início da doença, em geral, eles não dão sintomas. Entendi. Então, por exemplo, o que aconteceu com o senhor Valdemar? Ele foi até o consultório, mas o senhor já estava sentindo alguma coisa, ou o senhor foi realmente pela consulta de rotina? Foi pela consulta da rotina. Rotina. Não estava sentindo nada. Não. Olha só. Então quer dizer que ainda teve como fazer esse tratamento, né? Que bom, né? E, ó, tem agora uma pergunta que chegou para os nossos telespectadores, é do Davi. Davi, David, não sei, acho que é o David, né? David Vizentim. Tudo bem, David? Muito obrigada. Doutor, ele pergunta assim, boa tarde, existe exames feitos através do sangue para avaliar a próstata? É só esse que o senhor falou do PSA ou existe mais algum exame? Não, existem outros exames, mas para fazer o diagnóstico, inicialmente é o PSA. Entendeu? O que acontece muito é que muita gente acredita que só o PSA é possível, não sendo necessário toque. Isso não é uma verdade. O médico precisa examinar o doente. É possível você ter câncer de próstata com PSA normal e toque retal alterado. Então não adianta você não querer fazer exame, querer fazer só exame de sangue achando que isso já te dá uma proteção e que você pode ter uma surpresa. Olha, isso eu acho muito importante, doutor, falar, né? Até porque a gente tem que tirar esse mito aí do exame de toque. Gente, ele acabou de falar, é imprescindível. Então quer dizer, se você fizer o exame de sangue, pode estar tudo ok e no exame de toque não estar ok. A partir de que idade, doutor, que o médico tem que ir ao urologista? Em geral, a partir de 45 anos. É, o paciente. O paciente. Porém, existe casos especiais. Por exemplo, o tumor da próstata, ele é multifatorial. Agora, quando ele tem um fator hereditário forte, pai que teve, tios, avô, primos, ele deve ser feito a partir dos 40 anos. 40 anos. Exatamente. Por quê? Porque os tumores, quando eles são de origem hereditária, eles incidem mais cedo no paciente. É como a mulher da mama, né? Exatamente. Se ela tem alguém na família, ela tem que ir um pouco antes. Tem mais uma pergunta agora, é do João Sena, aqui de Rio Preto. Tudo bem, João? Obrigada por ter participado. Ele diz, boa tarde. Quando se faz a retirada da próstata devido a algum problema, ainda é possível uma relação sexual normal? O homem tem ereção normal? Esse também é outra preocupação do homem, né, doutor? Por isso que eu quis esclarecer, João, até no começo do programa, onde fica a próstata, onde fica o testículo, o que tem a ver um com o outro, para que não seja confundido. E essa dúvida do João, doutor? A cirurgia da próstata, ela pode lesar o nervo. Isso está descrito, é uma complicação prevista, mas não necessariamente lesa. Tem muita gente operada de próstata que tem atividade sexual normal. Ele só não tem ejaculação normal, como eu disse. Mas ele tem ereção normal e tem atividade sexual normal. Agora, a incidência de disfunção erétil, ela é proporcional ao número de anos. Quanto mais velho é o indivíduo, mais chance ele tem de ter impotência. Porém, eu quero deixar uma coisa muito clara. Ninguém deve deixar de fazer um tratamento por causa de impotência. A pergunta que você deve fazer ao seu médico é assim, doutor, eu tenho câncer de próstata. Se eu me tratar, eu posso ficar impotente? Ele vai dizer, pode. Se você tiver câncer, você vai ter um comprometimento da sua vida e fatalmente um sofrimento pela doença neoplásica. E se eu tiver impotência, eu tenho como resolver isso? Hoje é possível. Tem injeção, se não funcionar, tem comprimido. Se não funcionar, tem prótese. Então, impotência a gente consegue resolver. E tumor, infelizmente, se você deixar, a gente depois não consegue controlar. Porque com certeza é uma coisa que passa pela cabeça do homem, sem dúvida nenhuma. Mas isso não pode ser impeditivo de você fazer a cirurgia de você ir atrás. Pelo amor de Deus. Mais pergunta agora é do Fernando. Tudo bem, Fernando? Ele diz, se eu não quero mais ter filhos e existe histórico familiar de problemas, eu posso remover a próstata antes que algo aconteça? Legal a sua pergunta, Fernando. Porque existem mulheres que retiram as mamas sem ter nenhum câncer. Caso aconteça alguma parte inédita. Não sei se isso é indicado, doutor, mas acontece. Angelina Jolie mesmo, ela fez isso sem ter o câncer, ela quis se prevenir dessa maneira. O homem pode? Não. No Brasil, o doutor está aqui, hoje nós estamos com o advogado aqui, ele vai dizer para você, nós não temos essa permissão. Nós só tiramos a próstata quando ela tem uma doença maligna, já diagnosticada. Ninguém tira a próstata para não ter câncer de próstata. Aliás, é um cuidado que precisa ser tomado. Como eu disse ali no desenho, muitas vezes o indivíduo pode operar da próstata e depois ter câncer de próstata. Pode. Porque quando você opera a próstata, você tira aquilo que é obstrutivo. E não necessariamente a cápsula. E não necessariamente a zona periférica que pode causar o câncer. Então o indivíduo pode ter operado a próstata e depois ter câncer de próstata. E ninguém que faz uma prostatectomia radical, que é o que nós chamamos, quando se tira todo o bloco, só pelo fato de, por exemplo, não querer, como é o caso aí do nosso amigo, de não querer mais ter filhos, então ele pode tirar a próstata. Isso não é aconselhável e não há base jurídica que permita isso. Ele já queria unir as duas coisas, né? Exato. Já retirar a próstata e também impedir de ter os filhos, né? Mas não, daí seriam cirurgias mesmas diferentes. Doutor, agora a pergunta que não quer calar, né? Ele tem cura o câncer de próstata e é possível prevenir? Quando se faz o diagnóstico... O grande problema da cura é o diagnóstico precoce. Diante do diagnóstico precoce, a chance de cura é em torno de 90%. É muito alta, muito boa. Entendeu? Quando se faz uma boa cirurgia. Então, alguns parâmetros são aqueles que são bons candidatos à cirurgia, né? Que quando ele tem um grau de diferenciação celular menor, quando ele tem um PSA menor. Então, hoje, dificilmente, quando você está diante de uma doença localizada e você propõe um tratamento, esse indivíduo vai morrer devido ao tumor de próstata. Tá, entendi. Sr. Valdemar, o senhor desde que idade vai ao urologista? Desde que idade? É, que idade que o senhor foi pela primeira vez, o senhor lembra mais ou menos? 40, 50? É. Por aí? 50 anos. 40 anos. E a partir daí o senhor vai todos os anos, direitinho? Todos os anos, é. Todos os anos. E foi a primeira vez que apareceu algo diferente? Foi. Foi a primeira vez. Aham. E logo no consultório, ele já falou para o senhor ou ele pediu algum exame para depois dar o diagnóstico? Pediu o exame para depois dar o diagnóstico. E a hora que ele falou para o senhor que era? E aí, o que é que passa na cabeça? Não, não acho ruim, não. Hã? Não achou ruim? Não. Não? Falou, vou tratar? Tem que encarar sim, não tem, doutor? Tem que encarar sim. O senhor, vou fazer o que for necessário e pronto? E pronto. É, não é uma situação muito fácil, mas tem que ser encarado. Tem que encarar, tem que encarar para estar aqui dando entrevista, né? Claro, claro. Servindo de exemplo para todo mundo que está em casa. Ó, a gente vai para o rápido intervalo, meio-dia e 48, ainda hoje tem mais dúvidas a respeito da previdência, tá? E também tem o quadro Mãe 4.0, então não sai daí não. Meio-dia e cinquenta, já estou de volta e olha, tem um recado para você. Ó, está rolando o Festival de Maquiagem Lojas Lívia. Gente, presta atenção, ó, começou dia 4, vai até dia 20 de novembro, então corre lá, são ofertas imperdíveis de maquiagens para você. E mais, viu? Nas compras acima de R$70, você ganha uma necessaire maravilhosa. Então, ó, corre para Lojas Lívia e garanta sua make com preços exclusivos, inclusive para comprar e presentear, né? Todo mundo no Natal, olha que ideia boa. As promoções são válidas apenas para maquiagens, tá? São também válidas em todas as lojas físicas e também pelo site. Você pode comprar aí da sua casa, lojaslívia.com.br. É o Festival de Maquiagem Lojas Lívia, tudo o que você precisa para arrasar, ainda mais e o preço está excelente. Então, ó, bora, 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 que até dia 20 é nossa vez. Bom, você tem alguma dúvida aí quanto à aposentadoria? Já manda para a gente, já manda aqui no WhatsApp, o doutor Davi vai responder aqui. Ele está falando das principais mudanças e no que a gente tem que se atentar, né? Tanto quem é novinha, assim, com 20 e poucos anos que nem eu, né, doutor? Até quem já está realmente prestes a se aposentar. A gente já falou sobre a idade, agora a gente vai colocar aí, ó, mais uma alteração. É a alteração no tempo para contribuição ao INSS, tá? São 15 anos no mínimo para homens e mulheres, setor privado, já no mercado de trabalho. É, é o que nós falamos no comecinho, né? Manteve esse tempo mínimo de contribuição para a mulher e para o homem. E para o homem que ingressar agora, né, após essa alteração do dia 13, vai passar a ser de 20 anos. Tá, tá imudo então. Para aposentar por idade, isso. Então, fica atento mesmo. E teve também mais uma mudança no tempo de contribuição aí do INSS, 20 anos, né, para homens, ingressos após a reforma, que foi o que você falou agora, e 25 anos para homens e mulheres do setor público. Então, também tem essa diferencinha aí. Tem. Para quem está no setor público, ele tem que ter 25 anos de contribuição e desses 25, ele tem que ter pelo menos 15 anos no serviço público. Dos 15, pelo menos 5 no cargo que ele está ocupando. Então, se ele tem, por exemplo, 10 anos trabalhado no INSS e 15 anos no serviço público, ele vai fazer um documento, levar esse tempo do INSS para o serviço público e se aposentar por lá. Entendi. Então, ele tem um pouquinho, quem é servidor público tem que trabalhar um pouco a mais do que os trabalhadores do INSS. Muito bem. Vamos ficar de olho aberto aí. Ó, já tem gente mandando WhatsApp aqui, é o Fernando, tudo bem, Fernando, obrigada pela participação, ele diz boa tarde, gostaria de saber sobre a minha mãe. Ela nunca contribuiu e tem 62 anos. Ela tem direito à aposentadoria? Vamos lá, Fernando, será que tem? Não tem, Fernando. Não tem? Não. Não tem como ela entrar com recurso, não tem como entrar com nada, doutor? Não. A aposentadoria, ela é um benefício de caráter contributivo. Certo. Todo benefício previdencial é contributivo, ou seja, o trabalhador, né, ou mesmo... É o benefício facultativo, ele paga para receber. Para depois ele receber. É como se fosse, falando grosseiramente, uma poupança. Uma poupança, isso. Você paga a vida toda que você... E depois... E depois você vai lá e você retira quando você precisar. Mensalmente um pouquinho. Isso. Perfeito. O que que... Qual o direito que ela pode ter? Se ela chegar aos 65, e ela é considerada uma idosa, não tiver condições de se manter, ou de ter a sua manutenção por sua família, ela pode ter direito ao benefício chamado amparo assistencial. Certo. Só que ela não pode ter outra fonte de renda. Então vamos supor, ela é casada e o marido tem uma fonte de renda de dois salários mínimos. Então ela já não vai ter direito porque ela não é miserável. Perfeito. Então o que que ela tem que fazer? Ao completar os 65 anos, ela tem que ir no CRAS, fazer uma inscrição, ou qualquer outro idoso, homem ou mulher com 65 anos. Vai no CRAS, faz um cadastro, chama Cadastro Único, e lá eles vão verificar se você é ou não de baixa renda. E aí sim vai verificar o direito ao benefício. Perfeito. Ou se não, procurar também um profissional, direito previdenciário, para tentar o benefício chamado amparo assistencial, que não alterou com a reforma da Previdência. Perfeito. Mais perguntas? Agora é do Francisco. O Francisco é de Brauna. Tudo bem, Francisco? Ele tem 52 anos e só começou a trabalhar registrado em 2011 e agora está desempregado e pagando o INSS com 60 anos. Ele tem direito à aposentadoria? Vamos lá, tem 52, começou a trabalhar registrado em 2011, ou seja, tem aí 8 anos de contribuição e agora ele está desempregado. O que que ele faz, o Francisco? Mas ele está pagando ainda. Ele está pagando. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que completar pelo menos 15 anos de contribuição e aguardar o 65 de idade. Perfeito. A única forma dele é aposentar. Mais? Até mais dobro ainda. É. Talvez se ele chega ao 65, eu não entendi ali se ele já está com 60 ou não. É, eu acho que sim, né? Mas se ele já chegou no 60, ele vai ter que ultrapassar o 65, porque ele tem que completar no mínimo 15. No mínimo 15. Tem que completar os dois requisitos. Aquela pessoa que parou de trabalhar ou está desempregada há muito tempo, mas não deixou de contribuir. Isso fica válido ou ela precisa estar com a carteira receita, carteira assinada? São várias formas de contribuição com a Previdência. Seja como empregado, a empregada doméstica, o contribuinte individual que paga de forma autônoma, né? O empresário, o prestador de serviço, tem o trabalhador avulso, que é aquele trabalhador de movimentação de carga. Existem várias formas de contribuição. O facultativo, que é a dona de casa, tudo isso conta como tempo de contribuição para a aposentadoria. Aquele que não contribuiu, mas ele falou, não, agora, sei lá, recebi uma graninha e quero fazer essa contribuição e sanar o tempo perdido. Tem jeito? Em alguns casos, sim. Desde que ele prove que ele trabalhava e não recolhia. Tá. Eu não posso dizer, ah, vou pagar um pedido, não. Eu tenho que provar que eu trabalhava e eu não recolhi, então eu sou um devedor do NSS e vou pagar. Mas isso tem que ser feito com muito, muito cuidado para não perder dinheiro, porque tem o risco de você pagar e o NSS se não contar, a gente chama de carência. Ah, meu Deus. Então tem que ter muito cuidado. Procura uma pessoa especializada para não perder dinheiro. Essa é a dica. Eu vou começar a fazer uma poupança, um cofrinho para mim. Vai valer a pena. Não, começa a dar desespero, né, que você fala, puxa vida. Uma vida toda aí, pois é. Agora é a Crê. E aí, Crê? Ela é de Araçatuba. Quero saber do doutor, a minha mãe deu entrada na aposentadoria em novembro de 2018. Muda alguma coisa? Obrigada. Não. Ela deu entrada e provavelmente ainda não foi concedido, né? O NSS tem demorado muito para analisar os processos, no caso dela faz um ano. Se comprovar que em novembro de 2018 a mãe dela completou os requisitos, então, ah, ela tinha 60 anos de idade e quem é de contribuição, beleza, vai se aposentar. Ou tinha 30 anos de contribuição, vai se aposentar. Não tinha em novembro de 2018, mas tinha agora até 12 de novembro de 2019. Tem direito também. Entendi. Então, ela só vai mudar para, no caso da mãe dela, da mãe da Crô, se ela só completar os requisitos depois do dia 12, ou seja, do dia 13 em diante. Entendi. Então, continua tudo igual por enquanto. Isso. E, Davi, o que você acha de quem pode pagar uma previdência privada também, além do INSS? Você acha que é uma boa? Essa contribuição, ela pode ser desde o mínimo, né, até um valor mais alto para receber melhor. Tem garantia disso? É importante se pensar nisso também e contribuir quem puder mais uma, né, o INSS mais um pezinho e meio ali. É, você tocou no ponto importante. A previdência social, ela tem um caráter muito importante porque ela é uma proteção social. Então, a gente vê que a previdência, ela é que garante a manutenção das famílias, né? Tem uma professora que eu gosto muito, que é a professora Adriane Bramante, e ela tem uma frase que fala o seguinte, que cada benefício concedido é uma família protegida, né? E as famílias, no geral, não têm condições de poupar. Então, assim, se você tem uma opção de investir, vamos dizer assim, faça a contribuição previdenciária. Certo. Porque ali você vai ter uma segurança de manutenção. Esse é o ponto, né? Agora, se você tem um planejamento previdenciário, olha, eu não vou conseguir apostar com mais de um salário mínimo. Ok, contribua sobre o salário mínimo e faça um segundo investimento. Porque aí eu já nem tenho condição de falar se a previdência privada é o melhor investimento. Pode ser que existam outros melhores. Vai saber. Porque às vezes você vê lá, vou fazer uma previdência privada para pagar a faculdade. Mas a previdência não tem o objetivo de pagar a faculdade. Então, você vê que ela é claramente um investimento. Então, dentro do investimento, não sei se é a melhor opção, mas... Então, assim, por isso que eu falo que a ordem da vez é planejamento. Perfeito. Entendeu? A longo prazo, gente. Isso. O trabalhador empregado, ele não consegue fazer essa variação. Porque o valor da previdência é descontado direto, né? Então, isso vai acontecer mais em quem? No facultativo, né? Ou aquela pessoa que está prestando serviço e não declara toda a renda. Então, é... Aí muda bem, né? Então, isso muda bem. Outra preocupação, Davi, é o... É isso que você falou agora, né? É o salário, né? Se vai ser o salário integral, se vai ser um salário mínimo. Uma pessoa, às vezes, tem um salário alto. Quando se aposenta, aposenta com o salário mínimo. Enfim, se ela tiver o tempo de contribuição e também a idade correta, ela se aposenta com o salário integral? É. O que tem que ser feito para se aposentar com o salário integral? Então, deixa eu explicar rapidamente, sim. Como que vai ficar o cálculo do valor do benefício na regra atual? O que a previdência vai fazer? Ela vai pegar tudo que o trabalhador contribuiu, desde julho de 94 até a data do início do benefício. Vai pegar 100% dessa média. Antes, o INSS excluía 20% das piores. Tá. Agora, vai pegar 100% dessa média. Tudo que ele contribuiu. Tudo que ele contribuiu. Então, essa média vai diminuir um pouquinho. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar dessa média e vai começar no patamar de 60% para cada 20 anos de contribuição, se homem. Tá. E 15 anos de contribuição, se mulher. Certo. E vai aumentando 2% ao ano que o homem ou a mulher trabalhar além desse mínimo. Então, se o homem trabalhar 21 anos, ele vai pagar 62%. Se a mulher trabalhar 16 anos, vai pagar 62%. Até atingir um patamar de 40 anos de contribuição ao homem, 100%. 35 anos de contribuição à mulher, 100%. Esse cálculo vale para as aposentadorias por invalidez, para a pensão por morte e para as aposentadorias. Então, veja bem. É esse o cálculo que eles fazem lá. Então, a gente não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Então, assim, se um jovem precisa se aposentar por invalidez, ele provavelmente vai ficar no patamar de 60%. Sim. Porque ele ainda não tem 20 anos de contribuição. Sim, sim. Né? Então, esse cálculo, vamos dizer assim que não é um cálculo justo, porque o valor é pequeno, mas ao mesmo tempo ele é relativo ao que foi contribuído. Ao que foi contribuído. É isso que eu falo. Uma das medidas que eu acho que foi muito pesada é essa, né? É. Porque você tem uma aposentadoria por invalidez... A média baixou, né? Que cai a 60%. E a pessoa, ela não tem como optar em se aposentar por invalidez ou não. Não é voluntário, é um benefício involuntário, né? É, aí é complicado. Então, é... Mas a forma de cálculo é essa. Então, por isso que eu falo. Tem que fazer um planejamento pra saber, né, no futuro o que vai acontecer se você ficar... A pergunta da Anália é importante, ó. A Anália é de São João de Iracema. A dona de casa tem direito à aposentadoria? Vamos ver, Anália. Não tem direito à aposentadoria porque não contribui. Existe a contribuição da dona de casa, que é a contribuição como segurada facultativa. Desculpa, é São João de Iracema, tá? Eu li errado. Ai, cortou o ali. Pode desculpa. Então, ela tem que contribuir também pra ter direito à aposentadoria. Então, se ela não contribuiu, não tem. Não tem direito. Mas ela pode contribuir pelo carnezinho, por fora, tudo mais. Isso. Inclusive, pra dona de casa tem um plano, chama Plano Simplificado de Previdência. E ela pode contribuir até 5% só do valor da Previdência. Se ela for dentro do limite de renda, vale a pena. Olha, gente, tá chovendo de mensagem, viu? Você vê como as pessoas têm dúvida, né? É muita dúvida mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte, que hoje no programa a gente não vai conseguir responder, né? Tudo bem. Mas depois eu vou tentar passar pra você esses WhatsApps e, de acordo com a tua possibilidade, aí eu queria que você respondesse pras pessoas que estão em casa, né? Pra tentar tirar as dúvidas aí, lógico, né? O doutor tá aqui, não é pra fazer essa consulta toda, mas dependendo das dúvidas dá pra sanar. Ó, no próximo bloco tem Mãe 4.0, então não sai daí que tá super legal. Já tô de volta e, olha, toda segunda-feira tem Mãe 4.0. E, olha, na semana passada, a Patrícia Andrick falou da importância de manter uma rotina de atividades físicas durante a gravidez, né? E na reportagem de hoje, você vai ver que uma alimentação adequada também ajuda muito a saúde da mamãe e também do bebezinho, principalmente pra prevenir o inchaço, que é uma reclamação super frequente das gestantes. Então, vamos ver. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Mãe 4.0 Sabe aquela história de que grávida deve comer por dois? Esquece! Segundo os especialistas, é preciso se alimentar bem durante toda a gestação. Mas nada de comer sem parar ou de usar a gravidez como desculpa para os excessos. Tudo porque uma dieta não balanceada pode acarretar uma série de problemas, tanto pra mãe quanto pro bebê. O excesso de peso durante a gestação faz com que a criança cresça muito. Então, tem aquele bebê que a gente chama de macrossomia, né? Que é muito grande, nasce muito grande e tem um risco ao longo da vida. Essa criança vai ter um fator genético muito grande, aumentando o risco de diabetes e obesidade ao longo da vida. Durante a gestação, a mãe que ganha muito peso, também tem um risco de diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia. Então, o controle de peso é muito importante, tanto pra mãe quanto pro bebê. É, com tantas delícias disponíveis, é difícil mesmo resistir. Mas com um pouquinho de disciplina, é possível seguir as recomendações da nutricionista. A alimentação da gestante, ela tem que ser completa, pra gente atingir todas as necessidades. Tem alguns nutrientes que tem uma necessidade maior durante a gestação, tá? Então, a gente precisa priorizar alimentos de boa qualidade, alimentos mais saudáveis. E, principalmente, evitar os ultraprocessados alimentos industrializados. Esses alimentos são ricos em gorduras, açúcares e sal. Então, vai trazer prejuízo tanto pra mãe quanto pro bebê ao longo da vida, não só nesse período de gestação. De acordo com a nutricionista, o ideal é dividir o prato da seguinte maneira. Metade com folhas variadas, legumes crus e cozidos. O restante em três partes iguais. Um carboidrato integral, proteína e grãos como feijão. Além disso, uma boa alimentação durante a gravidez, ajuda a combater outro problema bastante comum na vida das mães. O inchaço. O aumento do volume do útero, ele vai comprimir o sistema circulatório, o sistema pélvico. E nisso daí, então, pode comprometer as varizes. E também a gente vê um aumento de peso, geralmente. Esse aumento de peso pode ser decorrente de uma falta de atividade física, de um abuso na alimentação. O inchaço das pernas costuma aparecer com mais frequência no segundo trimestre de gestação e persegue as mamães até o final. Para aliviar os sintomas, existem alguns artifícios recomendados pelos médicos. Eu sei que a gente está numa região quente, né? Mas eu gosto que ela use um sistema de suporte elástico, uma compressão elástica. Uma meia de compressão elástica. Eu acho que é muito importante. Porque isso daí é um sistema graduado de pressão e vai ajudar a diminuir o inchaço dela. Há ainda uma série de cremes e loções conhecidos como flebotônicos, que melhoram o fluxo sanguíneo e aliviam a sensação de cansaço das pernas. Os cremes são de aplicação tópica, né? Que a gente usa e a gente orienta para quase todas as gestantes, pelo menos uma vez ao dia que ele vai fazer uma hidratação e tem uma atuação tópica no organismo. Em alguns casos, a gente precisa lançar a mão do flebotônico na forma oral, de comprimida, né? Mas sempre a gente vai em conjunto com o médico assistente, com o obstetra dela. E o que mais, doutor? Ela tem que se hidratar bastante, tem que ter atividade física. E a drenagem linfática é muito importante. Assim, na nossa opinião, ela melhora esse retorno venoso, ela deixa o paciente mais, assim, confortável. E eu preciso concordar, viu, doutor? Tá aí um investimento que vale a pena. A drenagem linfática é uma técnica de massagem composta por manobras suaves e rítmicas que precisam obedecer ao trajeto do sistema linfático superficial, ajudando, assim, a melhorar a circulação sanguínea e reduzir o inchaço do corpo. Realmente, ela é eficaz, tem comprovação científica, né? Que a drenagem, ela realmente ajuda nessa reabsorção, eliminação de toxinas do corpo. Mas, no caso das gestantes, é preciso tomar alguns cuidados especiais. É a partir do terceiro mês de gestação, só que sempre com a liberação médica. E pode até o final. E não para por aí. Muitas mães se queixam de inchaço também no pós-parto. E, por isso, a drenagem se torna novamente bem-vinda nas semanas seguintes ao nascimento do bebê. De 7 a 15 dias, mais ou menos, com autorização médica. Porque o corpo ainda está em um processo de recuperação dos vários hormônios que, durante a gravidez, o corpo também precisa desse estímulo. Fora isso, nada melhor do que tirar um tempinho para cuidar de si mesma nessa nova fase da vida, não é não, Jennifer? Com certeza. Porque, querendo ou não, a drenagem também relaxa. Então, você sente o seu corpo relaxar. Então, esse momento de você estar conhecendo uma vida nova com um bebê novo realmente precisa dessa folguinha, vamos dizer assim. Chá de fralda, chá revelação, chá de bebê. A próxima reportagem é sobre comemorações. E nós vamos mostrar como realizá-las sem comprometer o orçamento ou se frustrar com as expectativas. É segunda-feira, aqui no SBT e você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Valeu, Patrícia. Um beijo grande para você. Toda segunda-feira tem aqui no SBT e você, tá? Nosso tempo está acabando. Queria agradecer a todos que vieram hoje no programa. E, doutor, queria só pedir para que o senhor deixasse um recadinho para os homens que estão em casa, que ainda não foram a urologista, que têm algum preconceito, algum medo, alguma coisa que está impedindo dessa consulta ser feita. Eu gostaria que todos se sentissem motivados pelo Novembro Azul e que cuidassem bem da sua saúde, que isso é uma questão de responsabilidade pessoal. O exame é simples. Nós, homens, precisamos entender que cuidar da nossa saúde não é só cuidar da próstata, mas é cuidar do nosso hormônio e da nossa qualidade de vida de uma maneira geral. Então, esse é o recado. Eu acho que a gente precisa viver mais e com mais qualidade. Tá mudando um pouquinho isso, doutor? Tá mudando. Você acha que os homens estão mais conscientes? Tá mudando. Tá mudando. Existe muita colaboração da imprensa, do jornal, da televisão, de todos. E isso daí tem mudado bastante. Então, vamos lá. E a gente vai falar sobre o assunto a semana toda. Até sexta-feira, para você marcar sua consulta aí. Combinado? E olha, muito obrigada pela sua presença também aqui, viu, Davi? Muito obrigada, seu Valdemar. Muito obrigada a vocês que estão aí em casa. Fiquem com Deus. Aproveite sua tarde. Já liga no urologista lá. Já marca a consulta agora. Fala, eu vi lá na Amira Filizola. Já vou marcar minha consulta aí, porque eu não sou doida de não me cuidar. Combinado? E amanhã eu estou aqui, meio dia e 15, esperando por vocês. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos tirar nossa fotinha? Vamos? Vem cá, junta aqui com o seu Valdemar. Aí. Aqui, vamos olhar nessa câmera. Aqui branquinha, aqui em cima do teto. Um, dois, três e... Aí. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho